A violência doméstica contra idosos é mais comum do que você imagina. Os maus tratos vão desde insultos e humilhações à exploração financeira e à agressão física. Muitas vezes é difícil para a gente pedir ajuda. Por isso, seja mais presente. Ao perceber algo estranho, procure saber o que está acontecendo. E se for necessário, denuncie. Violência doméstica. Precisamos dar um basta nisso. Assembleia Legislativa do RN. O RN.